CIDADE MUCHIONE 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 Confio que seja aqui. Eu sou o que tome cuidado. Pode deixar. Eu não vou errar pela segunda vez. Sejam bem-vindos. Qual deles? Um, dois, três. São seis a todo. Quem será o final? Não podemos descartar a ideia de que todos tenham poderes extras. Ei, garotinhos. Estão me procurando? Vocês também têm poderes sobrenaturais? Por favor, não admite o bagunça aqui dentro. Fica quieto aí. Cala a boca. Ninguém falou com você. Eu não sei qual foi o motivo que trouxe vocês aqui, mas eu não quero complicações. Eu estou aqui procurando a pessoa que está construindo um enorme buraco. O quê? Buraco? Deve estar se referindo ao túnel, né, menino? Já sabia? Ora, meu querido, e o que é que eu não sei? Você está falando mentalmente, né? Ele não acredita. Ele tem o poder de ler a nossa mente. Eu não confio muito nele. Pode estar querendo nos enganar. Talvez possua algum outro tipo de faculdade. Pode estar até procurando o companheiro dele. Eu gostaria muito de testá-lo. Kido! De qualquer forma, ele não deve saber que tipo de capacidade possui. Se estiver mentindo sobre o poder dele, vai permitir que eu pise na sua sombra. Não, vem cá. Está querendo me enfrentar? Está de brincadeira, né? Se precisar, descubra a força. De qualquer forma, eu estou me arriscando. Kido começou expandindo o território. Kido! Kido! É, perdeu o teu tempo. Não conseguiu me dominar. Eu não acredito. Ele leu a minha mente. Descobriu a minha capacidade. Eu vou deixar o dinheiro aqui. Larga esse telefone. Não chama a polícia, não. Eu não vou ligar para ninguém, não, senhor. Está parecendo que quer apanhar, mas... Aí seguinte, eu sou um boxeador profissional. E já que eu sou perigo em ler pensamentos, eu posso ver perfeitamente o ataque do inimigo. Presta atenção em que ninguém ganha de mim. Vou conquistar mole o título de campeão mundial. Acho que fala a verdade. Ele lê a mente das pessoas. Mas não sabemos se ele realmente é um amador ou um profissional. Escuta aqui, meu amigo. Por favor, ouça um instante. Aquele rapaz que está ali tem o dom de tocar na cabeça e copiar a pessoa fisicamente e também copiar psicologicamente. Se você é uma simples pessoa com um dom extraordinário, por acaso não quer se juntar a nós? Ah, então você vai me copiar, moleque? É, vai acontecer isso mesmo. Eu prefiro ficar fora dessa. Eu não gosto de me envolver em coisas complicadas. Antes de me copiar, você vai ter que me derrubar, garotinho! Ah, como você é burro, meu amigo. Seria muito mais fácil acordar com a gente. Isso é muito perigoso. Se ele pode lê a mente, vai ser difícil atacá-lo. Não se preocupe, ele é o campeão do torneio das trevas. Se ele só tem essa qualidade de lê a mente em relação a isso, é considerado apenas uma pessoa normal. E aí, vem! A casa vai cair do teu lado, compadre! Você vai voar. Porque eu vou atacar direto com o meu punho direito. O quê? É, eu vou em linha reta, prepare-se. Acha que pode me dobrar, filha criança? Vou socar você diretamente, você vai voar. Vou socar você diretamente, vai ser em linha reta. Vou socar você diretamente em linha reta. Vou socar você diretamente em linha reta. Vou socar você diretamente em linha reta. Em linha reta, em linha reta, em linha reta, em linha reta. Esse garoto é um idiota. Vai me atacar em linha reta? Eu quero ver. Eu só quero ver. Isso foi tão fácil. Prepare-se. Impressionante. Minha nossa, mas que rapidez. Ele só manifestou um terço da força. É, eu tentei maneirar, mas eu acho que peguei pra valer, não foi? Ah, coitado. Ô, filhinho, faz um favor. Tira uma cópia desse sujeito aí, vai. Qual é a do cara? Esse cara é um amador. Ele não sabe absolutamente nada. Acho que poderemos usá-lo. Está tudo bem. Chefe, não é focada, não. Mas eu acho que estou ficando completamente maluca. Estamos sonhando. É apenas um sonho. Puxa, que agonia. Cada sujeito tem um tipo de potencial. Imagino que todos estão surpresos com esse fato. Porque eu estou surpreso. Sou eu, Kurama. E aí, como é que está a investigação? Não descobrimos nada até agora. Não encontramos nenhum buraco no campo aberto. Como é que é? Não é possível. Nós não temos certeza, mas... Você está no subsolo? De qualquer forma, vamos nos juntar à turma do Yusuke. Cuidado lá, viu? Ei, aí, ali. Pois não. Analise novamente os dados sobre o buraco. O mais rápido possível, hein, mulher? Como quiser, senhor. Senhor, poema. E eu aqui, o chupa-cabra? O que é que eu faço, hein? Me diz uma coisa, Morota. Eu quero saber a metragem do seu território. Atinge mais ou menos um raio de 30 metros. As vozes das pessoas que estão dentro do território chegam ao meu ouvido como se estivessem conversando frente a frente. Eu não gostei dele. Morra! Morra! Não vai ter perdão. Eu acho que vou dar um cano na prova de amanhã. Sim, que seios enormes. Quando as pessoas têm pensamentos intensos, as vozes também ficam assim. Eu escuto as vozes gritando. Gritando. Eu quero que você faça a checagem das pessoas que estão passando por aqui agora. Dê um toque se notar alguma coisa diferente. Mas não expresse no rosto e nem encare a pessoa. Ela também tem poderes. E, portanto, ela vai perceber o seu território. O quê? O que é isso? Preste atenção, hein? Eu não acredito. Aquela garota marcou o encontro com o professor. Ah, mulher safada! Seu animal, eu acabo com você! É, eu sei, mas eu estou falando a verdade. Se você lê os meus pensamentos, eu te arrebento, ouviu? Cheio de brincadeira, a hora é séria. Me desculpe, minha senhora. Vai continuar observando até conseguir, ouviu, seu Zé Mané? Ué, claro. E aí, Murota, como é que é? Abre o jogo, fala pra gente, vai. Murota! Eu achei. Eu achei, cara. Achei! Todos vão comer. Crianças, mulheres, velhos. Esse mundo vai se transformar em um norte. Vou tentar atingir todo mundo. Todos vão morrer. 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 Murota, seja forte. Vamos. Ele tem uma voz muito forte, mas sombria e aterrorizante. E pela primeira vez, eu escuto uma voz tão melancólica e tão selvagem. Diga quem é. Diga as características. Nós vamos lá agora. Por favor, fala quem é. Está à direita. É muito alto. Está vestindo uma roupa preta. Olha só o que aconteceu. O que aconteceu? Ele trabalha, Murota. Olha só. É apenas uma apresentação. E o Soki Orameshi... A terceira mídia. Murota! Vamos levar-o para o hospital. Vamos! Ele vai morrer se não remover imediatamente a bala da cabeça. Não se preocupe. Não vai morrer. É? A bala que atingiu Murota é isso aqui. E que negócio é esse aí? Um pedaço de borracha. É borracha? Eu não acredito. Mas olha só, é borracha. Mas, Mestre, como é que isso aqui foi curar a cabeça do Murota, hein? Curando. Ai, puxa, que droga. Shizuka, você tem certeza mesmo de que todos estão nessa cidade? Acredito que sim. Porque foi dessa mesma direção que o Piu veio. Olha só esses insetos. Acho que o pessoal se enroscou novamente em alguma coisa muito grave. insetos, mas eu não estou vendo nada. Ah, não é nada, não. Não se preocupe, tá? O que aconteceu, Shizuka? Ah, nada não, amiga. O que é que foi acidente? Olha ali, Keiko. O Piu! Aquela ambulância que passou não tem a ver com a turma do Kazuma? Oh, Keiko, espera aí, calma. O que tem a me dizer? Veja, Sensui, eles não vieram atrás. Uramesh estava muito frio e equilibrado. Eu acabei sabendo que Simeno está atrás da turma de Kurama e a turma de Yosuke. Foi para o hospital, onde o doutor recebeu a incumbência de vigiar todos. A pessoa que estou procurando está no meio deles. Hã? O buraco que vai ligar o mundo das trevas ao mundo dos homens não vai demorar para ser concluído. Mas há uma barreira muito forte na divisa entre os dois mundos. Preciso de alguém capaz de destruir essa barreira. Acontece que esse alguém está no meio deles. Será? Vou encontrá-lo de qualquer jeito. E aproveito para matar todos que me atrapalham. Vou enterrar todo mundo. Nós sete vamos 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 enterrar todo mundo. Dark Angel, Gatekeeper, Snipper, Gourmet, Game Master, Doutor, Seaman. Vamos enterrar todo mundo. Quem são eles? E essas sete pessoas vão abrir o buraco negro para ligar os dois mundos? É isso mesmo? Eu não sei. Eu só pude captar essa mensagem. Eu só sei que a intenção deles é matar todo mundo. O que faremos agora? O que nós vamos fazer para impedir essa desgraça? Gourmet, Doutor, eu acho que esses nomes só podem ser apelidos. É bem possível que eles tenham poderes sobrenaturais, Yusuke. Eu fico muito admirada que você não tenha corrido atrás deles. Até que enfim, progredi um pouco. Foi porque não consegui segui-lo. Só pelo olhar eu senti... Eu senti que o cara era muito perigoso. Tinha um olhar repugnante. Parecia dizer que vai esperar até que o inimigo caia na armadilha. Setoguro foi uma criatura terrível e fora de série. Esse sujeito também não fica longe. Acho que essa criatura não vai mostrar sua força até o último momento. Isso só vai acontecer no último instante. onde irá matar o inimigo. Ele fica oculto e quem atirou em Morota não foi ele. O quê? É melhor me explicar. Tem certeza? Eu não acredito. Não foi ele quem atirou em Morota? É isso mesmo. Ele não fez nada, não é? Você também percebeu. A bala o atingiu em linha reta. Ele nos olhou para dar sinal e alertar, companheiro. Essa não. Está falando sério mesmo? Ainda resta uma certa energia nisso. Provavelmente quem atirou revestiu a borracha e a endureceu igual a uma bala e a atirou mentalmente. Eu calculei mais ou menos de onde saiu o tiro e percebi com um olhar, mas não consegui descobrir. O tiro foi dado a mais de 500 metros. O quê? A mais de 500 metros? E o que nós faremos? Se ele atirou mentalmente... Com certeza tem um potencial extraordinário. Não, por favor! Eu não quero morrer ainda! Eu não quero morrer ainda, não! Um novo inimigo rodeia a turma. Que tipo de energia possui os sete misteriosos elementos? A pacífica cidade de Muxiore agora está ameaçada por uma perigosa guerra. Será que é verdade? Aquele misterioso homem é o chefe da quadrilha que vai nos derrubar? Aquele olhar terrível! Nós já pisamos no território do inimigo. Não temos mais saída a não ser enfrentar. Próximo episódio... Doutor, o misterioso inimigo. Ah, eu estou louco para lutar novamente. O bicho vai pegar!